Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você pode receber muitos telefonemas hoje, não hesite em negociar e entrar em detalhes caso a caso, você corre o risco de se estressar por certas coisas vindo em sua direção, acalme-se e pense nas suas prioridades, humor, você não vai precisar de alguém para encorajá-lo, sua sede de vida lhe dá muita energia, amor, ficar aberto a novas ideias lhe trará sorte, elas poderiam ajudá-lo a melhorar e fortalecer as suas próprias ideias, você será capaz de atingir satisfações novas através de alguém que conhece, dinheiro, novas amizades são uma fonte de satisfação para você hoje, é uma boa hora para construir alianças, trabalho, alguém vai contar com você nesta sexta-feira para avançar em um projeto, é uma boa oportunidade para mostrar realmente o que você pode fazer, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.